Música Época de festas vem se aproximando, também vem chegando as férias e o programa favorito de muita gente durante esse período são as praias do nosso litoral. Se você é uma dessas pessoas é preciso redobrar os cuidados com a pele quando for se expor aos raios solares. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de pele, não melanoma, é o mais frequente no Brasil e corresponde a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país. Música Já são 22 anos deslizando nas ondas do mar. O Rodrigo está na praia quase todo dia e sabe bem que precisa ter os devidos cuidados com a pele principalmente por causa da exposição excessiva ao sol. Eu sempre costumo também usar o colete, a lycra, que ajuda também a proteger, mas o protetor solar mesmo é que é de muita importância nessa questão da proteção com a pele. Bom falar disso, já que dezembro é dedicado à prevenção do câncer de pele. É o dezembro laranja. O tumor na pele é o mais frequente aqui no Brasil, mas se for tratado precocemente tem altas chances de cura. A queda é o que nunca cicatriza. Geralmente o pessoal fica arrancando uma casquinha, casquinha e nunca cicatriza. Passou de um mês, dois meses, vale a pena já fazer a avaliação. E o segundo é uma mancha preta que ela tem aumentado nos últimos tempos, que ela tem sangrado. É melhor fazer uma avaliação com o dermatologista. E se engana, quem pensa que só é preciso utilizar o protetor solar quando estamos expostos ao sol, assim como eu estou agora aqui na praia. Os raios ultravioletas incidem na nossa pele em diferentes momentos do dia, inclusive à noite. Daí a importância da gente estar sempre cuidando da pele, utilizando o filtro solar, porque o melanoma corresponde a 30% de todos os tumores malignos diagnosticados aqui no Brasil. Principalmente para quem tem a pele mais sensível e manchas, a luz do dia a dia das salas, elas também podem causar uma questão de mancha. Em relação específica ao sol, ao câncer, eu preciso de radioatividade. A radioatividade eu vou ter na luz do sol, que só tem a luz, a parte luminosa, a parte de calor e a radioatividade. Essa radioatividade aqui ao longo do tempo vai favorecer o câncer. De acordo com a lei municipal 10.888, as barracas de Fortaleza têm a obrigação de afixar cartazes informativos alertando sobre os riscos do câncer de pele. Estima-se que só em 2019 sejam diagnosticados mais de 165 mil tumores malignos na pele na população brasileira. Um dado do Inca, que serve de alerta para os cuidados com a nossa parte do corpo que mais se expõe aos raios ultravioletas. Sabendo bem disso, a Geórgia, que veio pegar um sol hoje na praia, já está prevenida. Sempre com cuidado com a pele, sempre. Sempre o protetor antes e depois passa um pouco de bronzeador para o bronze ficar bonito e também para poder proteger a pele, que é o principal, né? Isso mesmo. Legenda por Sônia Ruberti